Não, esse vídeo não vai te ensinar nenhuma receita de termogênico, mas fica olhando que você vai ter mais resultado mesmo assim. Olá, Goiabas, eu sou o Diego e esse é o Saúde na Pobreza, aquele quadro que te ensina a ser uma pessoa mais saudável e ainda assim economizar o seu dinheiro. Eu não sei se você é muito chegado em TED Talks, mas se você não gosta muito de TED Talks, você deveria gostar porque você pode aprender muitas coisas lá. É como Saúde na Rotina, mentira. Não, sim, é como Saúde na Rotina, é diferente. Alguns podem dizer que você aprende mais lá, outros podem dizer que você aprende mais aqui, quem estará certo. Eu não sei, depende da pessoa, depende do interesse de cada um. Mas de qualquer forma eu conheci uma mulher chamada Mel Robbins, ela é escritora, não sei se essa é a atividade principal dela, mas ela deu uma palestra incrível, uma palestra que tem milhões de visualizações no TED Talks, infelizmente ainda não tem legenda em português, mas se você manja um pouquinho de inglês eu sugiro que você assista, eu vou deixar ela linkada por aqui ou se não, se eu esquecer por algum motivo, você procura Mel Robbins TED que você vai achar aqui no YouTube muito fácil, no canal oficial deles. E ela tem uma técnica que eu achei muito sensacional para você ser uma pessoa mais produtiva e para você ir atrás das coisas que você quer. Se uma dessas coisas é fazer atividade física, é controlar melhor a alimentação, presta atenção porque eu acho que pode te interessar. Uma das coisas que ela fala no TED Talks dela é que um terço mais ou menos da população dos Estados Unidos se sente meio desmotivada. Dá para a gente pensar que aqui no Brasil também é algo parecido, né? Se você frequenta o Twitter, você sabe que muita gente está lá reclamando. No Facebook isso também está ficando bastante comum, o único lugar que eu acho que as pessoas não reclamam realmente muito é no Instagram, né? Que parece que a vida de todo mundo é muito mais bonitinha do que é na verdade. Mas de modo geral, assim, as pessoas estão reclamando, né? E mesmo que elas estejam exagerando um pouco, a gente consegue perceber que tem muita gente desmotivada, né? Muita gente desanimada. E isso, ela diz que tem muito a ver com o fato de você responder sempre as perguntas que te fazem. Por exemplo, tá tudo bem? Você fala, ah, tá, tá tudo bem. Ela fala que a gente se acostuma a dizer para a gente mesmo que tá tudo bem. E aí a gente não se esforça para ir atrás das coisas que a gente realmente quer fazer, que a gente realmente quer mudar. Porque se a gente ficar repetindo o tempo todo, não, tá tudo bem. Ah, tá tudo bem. Ah, tudo bem, velho. Você meio que vai matando aquela vontade que você tem de mudar. Você estuda a história, você lembra um pouquinho do colégio. Você sabe que grandes revoluções acontecem quando a situação chega num ponto que ela tá bem feia mesmo. Aí estoura uma revolução. E aí ela bate muito nessa tecla do tipo, você nunca vai ter vontade. É uma coisa até que a gente já falou aqui no Saúde de Novatina. Você nunca vai ter vontade de começar, vamos fazer o paralelo aqui com o exercício, né? Você nunca vai ter aquela vontade incrível de acordar cedo e fazer realmente exercício. Até o Dr. Drauzio Varela fala isso mesmo no livro dele. Mesmo ele sendo corredor tantos anos, ele também precisa se forçar, acordar cedo para fazer a corridinha dele. Passados mais de 20 anos, meu primeiro quilômetro ainda é dominado por um único pensamento. Não há o que justifique um homem passar pelo que eu estou passando. Existe sofrimento mais atroz do que deixar a cama quente no horário em que o sono é mais arrebatador. Vestir o calção, a camiseta e calçar o tênis para sair correndo. A brincadeira que ela faz com a plateia durante a palestra dela é falar Cara, a primeira coisa que você fez hoje, qual foi? Você apertou o botão soneca do seu celular, a primeira decisão que você tomou no dia foi voltar a dormir. Perceba. Ela fala que quando a gente é criança, a gente toma bronca dos nossos pais, né? Então, nossos pais, eles são os responsáveis por nos dizer Olha, você tem que levantar daí para ir para a escola. Ó, você para de jogar videogame aí porque já está na hora de dormir. Quando a gente vira adulto, quando a gente vai morar sozinho, né? Quando a gente amadurece um pouco, é nosso papel ser nosso pai ou nossa mãe. Então, sim, faz parte do processo de amadurecimento a gente se forçar a fazer certas coisas. Ninguém está 100% motivado e nem está afim de fazer coisa chata. Mas a gente faz porque a gente meio que se força. Ela fala que o nosso cérebro, ele tem dois modos de agir. Um é o piloto automático, que é aquela coisa de todo dia. Você vai fazendo aquelas coisas que você já está acostumado, que já viraram hábito. Eu até dou um exemplo que eu já vivi, você talvez já tenha vivido. Você entra no carro, faz um caminho para o trabalho, chega lá no trabalho e você fala Nossa, como é que eu cheguei aqui? Você meio que desliga, sabe? Tinha uma amiga minha na época da faculdade, chamava isso de a bolha. Você entra na bolha e aí não é porque você bebeu nada, você simplesmente está acostumado com aquilo e você foi dirigindo, está no piloto automático, seu cérebro fez você chegar lá. E a gente faz isso com um monte de coisa no dia a dia. Então, você está acostumado a largar o chinelo na sala. Então, você não está, você precisa se forçar a guardar o chinelo no lugar certo. Senão, você vai deixando o chinelo na sala onde você sempre se acostumou a deixar. Se você sempre come alguma coisa específica no almoço, aquele arroz, feijão, bife, você vai sempre comer arroz, feijão, bife. Você precisa se forçar a comer uma saladinha, porque senão o seu cérebro só vai lembrar você de comer aquelas coisas que você já está acostumado, que já viraram hábito. E o outro modo que o seu cérebro vive é o freio de emergência. Que é, quando acontece alguma coisa diferente do que você está acostumado, o seu cérebro puxa o freio de emergência para travar e falar Opa, peraí, isso não era para ser assim. Seu cérebro, ele para te proteger, para voltar aos hábitos que você tem, ele tende a negar as coisas novas, as coisas estranhas. As coisas que tecnicamente não eram para acontecer. Então vai, você e seus amigos estão acostumados a comer ali arroz, feijão e bife. Aí todo mundo come arroz, feijão e bife. Chega um dia lá que vocês vão comer e alguém lá dos seus amigos colocou salada no prato. Você espera, olhou, chamou atenção e falou Ué, como assim? Está comendo salada agora? Ou então alguém vai colocar salada no seu prato. Você fala, opa, peraí, calma. Como assim? Qualquer coisa que saia da sua rotina vai exigir de você que se force um pouquinho. Esse se forçar a ficar desconfortável é saudável. E ela fala que a gente tem alguns impulsos, né? A gente tem uma energia de ativação. E essa é a regra. Que é mais ou menos como quando a gente tem vontade de fazer alguma coisa, Mas aí nosso cérebro puxa o freio de emergência E a gente fala, é... Acho melhor não. Acho melhor deixar como está. Por exemplo, talvez você já tenha tido esse impulso, por exemplo, de Ah, hoje na hora do almoço você está vendo aquele monte de comida lá Diferente na hora de você fazer seu prato. Fala, ah, hoje eu vou comer mais coloridinho e tal. Aí você coloca um pouquinho no prato e fala, ah... Aí você pensa um pouquinho. Fala, não, vai, vou comer arroz, feijão e bife mesmo. Ou então você teve aquele estalo de falar, cara, eu vou entrar nessa academia Pra conhecer a academia. Aí na hora de entrar na academia você fala, ah... Ah, deixa quieto, vai. Deve ser caro. É, acho que não é pra mim. Deixa, vambora. Ou então você vai acordar cedo. Você combinou consigo mesmo. Você falou, cara, amanhã de manhã eu vou acordar e vou fazer exercício cedo. Aí tocou o despertador, você acordou. Você vai se preparar pra levantar, seu cérebro fala, opa, peraí, ó. Aí você pensa melhor e fala, cara, está tão gostoso essa sensação aqui da coberta, do edredom. Então eu acho que eu vou ficar aqui mesmo, só soneca um pouquinho aqui e já já eu levanto. E nunca mais você levantou. Ou levantou, depois de meia hora. E ela fala, aproveita o impulso inicial. Se você não age nesses primeiros cinco segundos, o seu cérebro puxa o freio de emergência. E aí você não faz mesmo. Então esse é o melhor termogênico que você pode consumir. É o que está dentro de você naturalmente. Dê o horário da sua atividade física, está afim de fazer atividade física, vai. Começa a fazer alguma coisa. Não fica pensando, ah, mas eu não estou com a roupa certa. Ah, mas será que vai dar tempo? Ah, o que eu vou comer depois? Ah, onde é que eu vou? Ah, mas eu vou suar. Ah, mas blá, blá, blá. Tem um monte de motivo pra você não fazer. Agora se você quiser ser uma pessoa mais saudável, você vai precisar fazer. Apenas faça. Tem uma empresa de artigos esportivos que inclusive usa esse slogan, não é verdade? E se uma empresa de artigos esportivos deste tamanho usa esse slogan, é porque talvez realmente funcione. Então é isso, se prende menos a essa sensação que você tem de, ah, deixa. E pensa mais no seu objetivo. O que você quer? Você quer fazer? Então ouve a sua voz interior, pega esse impulso inicial, aproveita e faz. Começa nos cinco segundos, antes que seu cérebro diga pra você pensar melhor. Claro, pra não se machucar, passa no médico, vê se tá tudo bem antes de fazer qualquer atividade física, beleza? Então é isso, continua assistindo os vídeos do Saúde na Rotina clicando aqui e se inscreve no canal clicando aqui. Ativa o sininho pra saber sempre quando tem vídeo novo e vim aparecer aqui primeiro e vim comentar. Desculpa.